bom amigas e hoje eu vou ensinar a vocês um bolinho simples de casamento um bolinho de dois andar aqui então eu tenho o meu bolo maior e tenho esse aqui que eu vou sobrepor sobre esse então aqui eu vou passar uma leve camada de chantilly e vou aplicar no meio dele aonde vai ficar esse bolo aqui eu vou estar colocando palito de sorvete então aqui eu já encapei o meu palito de sorvete e vou estar colocando aqui aonde vai ficar o segundo bolo que é um reforço que a gente tem que colocar aqui no meio para que aquele bolo não entre dentro do outro fica retinho então eu vou fazendo e vou dando pause porquanto sou eu que estou filmando lembrando a vocês que este meu bolo ele estava na geladeira desde ontem prensado e então aqui eu coloquei já os palitos de sorvete brulhadinho no papel alumínio e agora vou estar passando o meu chantilly bom amigas aqui então eu passei o chantilly no bolo tapei né tapando o palito de sorvete e aqui eu vou estar tirando esse aro que está em redor do meu bolo aqui está o meu segundo bolo que também está dentro do aro e aqui ele está num prato de isopor e aqui eu vou estar cortando então tirando essa sobra aqui em volta do meu bolo bom amigas então aqui é eu coloquei o meu bolo aqui um em cima do outro e como esse bolo ele vai ser transportado um pouquinho longe o que eu vou fazer que se eu deixar ele assim somente com o palito de sorvete lá embaixo é ele corre o risco de escorregar porque aqui ele está num pratinho de isopor então dependendo do movimento ele vai escorregar o que que eu vou fazer eu vou colocar aqui no meio palito de churrasco mas eu vou encapar também da mesma maneira que eu fiz com o palito de sorvete porque aí não corre o risco de desse bolo de cima andar sobre o de baixo então eu vou estar introduzindo aqui no meio palito de churrasco bom aqui então eu coloquei o palito de churrasco no meio do bolo e ele ficou esses buraquinhos aqui o que que eu vou fazer aqui aqui eu não vou consertar porque porque eu vou estar colocando essa essa rodinha de isopor aqui em cima porque é aonde eu vou colocar os noivinhos mas se eu não fosse colocar e deixar liso aqui em cima que que eu teria que fazer eu teria que passar novamente o chantilly e passar a régua de novo para ele ficar certinho mas então eu tô colocando tampando né porque aqui eu coloquei dois palito de churrasco para esse bolo não andar aqui em cima não escorregar então aqui eu coloquei essa rodinha de isopor para que quando eu colocar o noivinho ele não fica sobre o chantilly então ele vai ficar uma base também para o noivinho e aqui em volta então eu vou estar trabalhando com o bico bom então aqui eu já trabalhei meu bolo aqui em cima e já deixei ele meio que pronto e eu trabalhei com esse bico serra aqui trabalhei ele em diagonal e agora esse outro aqui eu vou trabalhar ele em linha reta então aqui eu trabalhei o bolo com esse bico então e ele não tem numeração então eu não sei nem que fabricação é também mas é um bico bem simples bom então aqui eu trabalhei o bolo tudo em branco e aqui nas bordas eu usei o número 22 da wilton e aqui eu vou estar usando então o 3b da mago para fazer os contornos em volta do bolo e aqui eu estou utilizando uma cor salmão escuro eu coloquei no chantilly a cor salmão e coloquei um pouquinho de vermelho para que ficasse bem escuro bom então aqui eu contornei o bolo com o bico 3b da mago e agora aqui no meio vou estar fazendo as rosinhas para pôr aqui no meio aonde vai ficar os noivinhos bom então aqui está meu bolo quase finalizado coloquei as florzinhas ali né no meio aonde vai ficar os noivinhos e agora vou colocar as folhas aqui eu estou utilizando aquele bico de plástico que ele tem o formato de um bico de pato e vamos colocar as folhinhas já bom aqui então está o meu bolo finalizado e que que eu vou fazer agora para dar um eu vou jogar pó pérola em cima dele então eu joguei o meu pó glitter né o pérola em cima do bolo e finalizei ele temexcia que fala isso é o que pode acontecer então eu vou colocar o bolo e finalizei amor่andoά então eu vou colocar umailsa saída e para quebuji nós passamos junto á lula eu vou deixar de ver com o rosto timer eu vou colocar umas cenas aí Obrigado.